Com recursos próprios, a Prefeitura de Rio Branco vem trabalhando na zona rural da capital. Hoje pela manhã, o prefeito visitou algumas obras que estão sendo executadas pela EMURB. A visita foi cedo, no ramal Bom Jesus. As máquinas estão na Travessa Luiz Fernando Veríssimo, concluindo uma obra de asfaltamento. A intenção é terminar essa parte, a gente correr com a capa asfáltica em todo o trecho, né? Até a casa do cadeirante, que é a maior solicitação daqui. É quase um quilômetro de asfalto que irá beneficiar mais de 100 famílias. Este ramal aqui, a informação que a gente tem, que já existe há aproximadamente 40 anos. E a comunidade sempre cobrou isso do poder público. E nós, graças a Deus, estamos chegando aqui com esse trabalho. Estamos fazendo 850 metros aqui de arrumação do ramal. Repara que nós estamos fazendo drenagem, tudo bem feito, como manto, figurino, para a gente ter uma obra de qualidade. Quem mora no ramal sabe da relevância do serviço. Nossa, aqui agora está uma maravilha. Já enfrentei muito transtorno aqui. Época de chuva era muito barro, né? Agora, época de poeira, eu não aguento tanta poeira. Mas agora é um sonho realizado, vou ter o asfalto na minha porta, né? Aqui nós temos pessoa acamada, temos cadeirante, pessoa que faz mão de alho. E eu estou 18 anos que moro aqui, tenho morador que tenho 30 anos e nunca tenho entrado uma máquina aqui. Ninguém melhor do que o Márcio Cleide, que mora aqui há 8 anos no ramal, para falar sobre a importância desse benefício, né Márcio? Você que mora aqui há 8 anos e agora vai transitar aqui com facilidade quando tiver asfaltado, lógico. Com certeza, né? A gente só tem a agradecer a Deus por esse trabalho que a prefeitura vem fazendo na nossa rua. Já são 8 anos de transtorno, mas graças a Deus isso está chegando ao fim. E eu vou continuar falando. Só não vou aplaudir o prefeito de pé, que infelizmente não vai dar, né? Mas ele está de parabéns por estar concluindo a nossa obra. Do ramal Bom Jesus, o prefeito e sua equipe técnica foram até o ramal da Garapeira, na Vila Acre. Lá, as obras são de drenagem e pavimentação asfáltica. Ei, olha nós aqui, rapaz. Aqui é um tubo que vai ser colocado aqui neste ramal. Olha só, nós estamos aqui fazendo uma visita nesta terça-feira, em três ramais aqui no segundo distrito. Então, aqui na Vila Acre são três ramais. Esse daqui é um deles, já já a gente vai andar por ele, tá bom? Mas é isso aí, fazer, fazer é bem feito. Drenagem e pavimentação. É mais de um quilômetro de trecho que liga escolas, unidades de saúde e também é usado como linha de ônibus. A obra também foi um pedido dos moradores. Porque aqui, a escola é para cá. As crianças vêm dali, na lama, para ir por aqui. Agora ficou melhor esse acesso aí. Agora vão caminhar pelo asfalto? Com certeza aí. Estamos esperando só a inauguração. A prefeitura também construiu uma ponte sobre o Garapé Brindeira, que liga uma comunidade de produtores assentados. A dona Maria das Graças fala da expectativa de ter asfalto na frente da casa dela e diz que vem acompanhando a evolução da obra desde o início. Sempre eu tenho acompanhado trabalhos de estrada, assim, eu vejo. Mas essa travessa aqui deu trabalho. É um trabalho muito caprichado, muito bem feito. Porque o solo aqui da água é muito rasinho. E eles tiveram que fazer um trabalhão aí. Ao final da vistoria das obras, o prefeito visitou a Feira Livre do Bairro, a Unidade de Saúde da Família e uma escola de ensino fundamental. Lá, ele recebeu o carinho e o sentimento de gratidão dos moradores. Sim, claro que eu gostaria de atender 100% da cidade. Agora, é humanamente impossível a cidade do tamanho de Rio Branco, a gente poder atender 100%. Mas sempre que a gente pode, está fazendo. Esse aqui é um dos exemplos que a gente está fazendo. Legenda Adriana Zanotto